A evolução do surf através da nova gereça... Gereção... Não... De shapers e suas pranchas, que mudou nos últimos 10 anos. Campeão sul-americano e forte candidato a Ouro no Pão de 2011. No Pão. Campeão sul-americano e forte candidato a Ouro no Pão de 2011. Ah, eu falei Pão de novo. Ué, que cerrou. E uma das provas disso é Mega Ram. A culpa não foi minha. Nossa, eu vou fácil, mano. Então vai. Mas é que o elevador vai subir. Não faz mal, não faz mal. Eu acelero o texto. Eu falei errado, Gui. Não, falou certinho. Não tem problema, não precisa seguir o texto certinho, não. Qual andar, senhor? Oitavo, por favor. O game de hoje é o Touchgrind. Um game... A dica de hoje... A dica de game de hoje é o Touchgrind. Um videogame que segue a linha da evolução. Quer fazer oitado pra fazer corte? Vamos fazer isso de novo. Você tá gravando ela? Ótimo. Você é da puta. Arrumou já. Tá bom já, não tá? Atenção, vai. Tudo isso? Mais dica de filme, dica de game... De... Meu nome é Jones. Karen Jones. E eu errei a câmera. É, pra cá. Vai, Karen. Eu esqueci. Porra. Você fez mó pérdida. Mas eu já esqueci. Faz tempo. A equipe faz apresentações no Brasil inteiro, levando muita emoção e ação. Levando muita ação e emoção. Ação e emoção. E de passo. O que é que fez isso? Olha só. E aí, a pergunta pode fazer?